Somos guiados pela natureza, essa fonte de inspiração infinita. E é aqui, na Universidade de Aveiro, que desde 2016 estamos juntos. No grupo de investigação COMPASSE da Unidade de Investigação SISECO, aliamos a experiência e o conhecimento adquiridos de cada um, dos mundos da Química, da Biologia, da Ciência dos Materiais e da Bioengenharia. Pesquisamos, testamos e, se não conseguimos, voltamos ao início novamente, sem nunca desistir. Atuamos no campo da medicina regenerativa e personalizada. O nosso foco de pesquisa centra-se na utilização de células humanas e de biomateriais com a finalidade de desenvolver novas terapias avançadas para o tratamento de órgãos e tecidos danificados e modelos de doença para descobrir novos medicamentos. Confiamos no nosso empenho e dedicação e acreditamos que todos os dias são bons para transformar o mundo. Pertencemos a uma geração nova e altamente qualificada de profissionais que, num ambiente multicultural e multidisciplinar muito especial e criativo, ambiciona a excelência científica e a busca de soluções com relevância clínica. Somos o grupo de investigação com o PAS, onde a engenharia é viva e é guiada pela natureza. Essa fonte de inspiração infinita que nos inspira.